O que é o espantalho? Bom, Cavaleiro das Trevas, parece que você conquistou o direito de morrer por minhas mãos mecânicas. Mas vamos esclarecer que nós estamos no mesmo nível. Aliás, você literalmente não tem chance de sair vitorioso. Gostaria de poder dizer que achei essa nossa rivalidade unilateral intelectualmente estimulante, mas na verdade... Você me entediou há muito tempo. Matar você aqui finalmente permitiria que eu me envolvesse em atividades mais construídas. Adeus, detetive. Ninguém sentirá sua falta e você não será esquecido. Você vai virar cinzas! O que é o que é? É mecânico, assassino e totalmente dele. Boa, rapaz! Digo, pato! Falou, detetive! Fala lá, mas que nada! Responda a minha charada! Pronto para ser vaporizado! Tá aguentando? Você foi superado! Você foi conquistado! E você é meu! Desculpe, Eddie, mas parece que você está me enganando. Não! O que está fazendo aqui? Esta luta é uma gata! Eddie, querido, foi você quem me convidou, né? E então me amarrou em uma cadeira. Não precisava ter... Você trapa se eu fosse voar, cara! E você acha que não se eu fosse um grau? Acaba com ele! Obrigado, Batman, por me ensinar a eficácia da violência hoje. Você não pode me derrotar! Não, não, não! Meu plano! Meu plano! Acertou mais uma! Continue! Tá difícil demais pra você? Já era a hora! Pode continuar! Morram, medíocres! Esmaga! O Charaba! Não posso ser superado! Obrigada! Resolva esta luta! Vamos misturar tudo! Quem é o valentão agora? Não vamos perder mais tempo. Tantas... Vantem-se, máquinas malditas! Foi perfeito! Minha vitória perfeita! Esta cor combina mais com você! Esta cor combina mais com você! Como você fez isso? Como resolveu todas elas? Descifre isto! Aqui vai! Não consegue pensar que atacar ao mesmo tempo? Agora te dar uma empaixinada! Nada! Ora, um colorido triunfo! Vou puberizar você! Não devia estar aqui! Não devia ter chegado tão... Lamento, sua morte era inevitável. Uma certeza estatística. Agora, uma vez mais! Olá. É claro! Membrança! Consta a cryptos! Você pode ser um sol. Tranquilante! Não vai estar mais seguro! Aliás! Mas oーン! Não vai estar em correntes! Bom, Cavaleiro das Trevas, parece que você conquistou o direito de morrer por minhas mãos mecânicas. Mas vamos esclarecer que nós estamos no mesmo nível. Aliás, você literalmente não tem chance de sair vitorioso. Gostaria de poder dizer que achei essa nossa rivalidade mais lateral intelectualmente estimulante, mas na verdade... Ai, você não entendeu há muito tempo. Matar você aqui finalmente permitiria que eu me envolvesse em atividades mais construtivas. Adeus, detetive. Ninguém sentirá sua falta e você será esquecido. Tá aguentando? O que é o quê? É mecânico, assassino e totalmente vermelho. Como você fez isso? Como são todas elas? Falhou, detetive. Fala lá, mas que nada. Responda minha charada. Pronto para ser vaporizado? Morra, pai! Digo, bate. Eu adoro me ver fracassar! Vou subtrair você desta equação. Queima, Batman! Não consegue pensar em atacar ao mesmo tempo? Você foi superado! Você foi conquistado! E você é meu! Você vai virar cinzas! Desculpe, Eddie, mas parece que você está me enganando. Não! O que está fazendo aqui? Esta luta não é sua, cara! Eddie, querido, foi você quem me convidou, lembra? E então me amarrou em uma cadeira. Não precisava ter vindo. E você acha como se eu fosse ingrável. Esta cor combina mais com você. E é o que é. Vamos! Você ultrapassou. Vou arrancar uma condição à força. Este é o fim. Minha apodose. Levantem, minhas belezinhas! Não, não, não. Eu aplaudo. Eu aplaudo. Já era a hora. Não precisa mais para você. Pegarei de você. Não devia estar aqui. Quer ajuda? Não devia ter chegado tão longe. Hum, como você prefere? Cuidado! Descubriu todas as minhas caras? Como? Não. Deixe de novo. Não. Você se acha mais inteligente do que eu? Você consegue! Pronto para ser vaporizado? Não. Pacharadas. Você acha que pode derrotar minhas intenções? Foi perfeito! Minha vitória perfeita! Pode continuar? Pode continuar? Agora me dar uma repassinada! Todo seu. Me parece que você está na paz, mano. Vamos misturar tudo. Repare-se para se desintegrar. Resolveu todas as minhas paradas? Continue assim. Percebe isso. Olha, um colorido triunfante. Tantas charadas. Não há como você... Esmaga! Vou puferizar você. Você não pode me derrotar. Obrigado, Celina, por se arriscar e me salvar no último instante. Você é uma heroína. Estava tudo sob controle. Claro que estava. Agora, seja um bom rapaz e dê um beijo na sua heroína charmosa. Jogue limpo. Você nem está jogando. Não, não estou. Não mais. E o que isso quer dizer? Quer dizer que acabou, Celina. Quer dizer que não podemos... Não posso. Vou te ver de novo. Não é? Ninguém verá. Gotham precisa de alguma coisa melhor. Ou pior. Para defendê-la. Precisa de um novo mito. De uma lenda mais poderosa do que posso ser agora. Uma lenda que só pode surgir a partir das cinzas do Batman. Tem coisas que não dá para fazer sozinho, Bruce. E outras coisas que precisa fazer. Me liga se precisar. Não. Eu sei. Eu só queria dizer. É onde estou? O que está acontecendo comigo? É um homem infeligente. que vai ser mais fácil. O que é? É o que é? O que é? O que é verde orgulhoso e levou uma surra? Veja só que hilário. Eu não vou precisar de advogado seu guardinha incompetente. Eu vou me representar. Você esquece e é incômodo, Batman. Sempre que você conclui os meus quebra-cabeças, passo a saber um pouco mais sobre você. Em breve haverá uma charada que matará você. Bom pra você, Bruce. O Eddie não precisa de ajuda psiquiátrica. Não, não, não. Bata neles. Enjaule-os. Esse é o melhor remédio.